Olá, internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. E hoje aqui comigo no estúdio, o superintendente e auditor regional da Receita Federal do Brasil, em Minas Gerais, Michel Lopes Teodoro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maurício. Nós que agradecemos o convite. Eu gostaria então que você falasse mais sobre quem é você, quem é o Michel, depois nós vamos entrar também num assunto muito importante, que são os trabalhos da Receita Federal aqui em Minas Gerais. Pode se apresentar, por favor. Bom, o Michel é em que pese ser o superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, mas eu não sou nascido em Minas, sou nascido no estado de São Paulo, sou nascido em Ribeirão Preto, mas meus pais moram numa cidade bem próxima ali, onde eu morei toda a minha infância, que é a cidade de Cajuru, uma cidade de 35 mil habitantes. Mas eu sempre falo que eu sou paulista de nascimento, mas sou mineiro de coração, porque meus pais são mineiros, né? Morei muito tempo em Minas, né? Antes de voltar agora pra cá, agora que eu voltei em 2018. Mas eu nasci, né? Como eu falei, em Ribeirão Preto, morei em várias cidades, inclusive no sul de Minas. E na Receita Federal eu entrei em 2011, né? Atuando especificamente na área de fiscalização, atividade de repressão, né? E aí fiquei de 2011 a 2014 atuando nessa área, especificamente na área de repressão e na área de fiscalização da Receita Federal. Isso em Rondônia, tá? Eu entrei na Receita Federal em Porto Velho, em Rondônia. Então, em 2014 eu assumo como delegado adjunto da Delegacia de Porto Velho e fiquei ali aproximadamente nove meses como delegado adjunto, onde após, né? Depois de um processo seletivo, assumi a titularidade da delegacia, ficando de 2015 até 2018. Em 2018 eu posso falar que foi um presente, né? Um presente, assim, mas depois de passar no processo seletivo também, abriu-se o processo seletivo pra delegado de Poços de Caldas, né? Delegado da Receita Federal em Poços de Caldas. E aí eu venho do estado de Rondônia, após sete anos em Rondônia, né? Venho pra Minas Gerais, especificamente pro sul de Minas. E fiquei em Poços de Caldas, né? De 2018 até 2020. Em julho de 2020, a Receita Federal em todo o Brasil passou por uma grande reestruturação, né? Que algumas unidades, algumas delegacias passaram a ser agência, né? Então, no caso de Montes Claros, era a delegacia de Montes Claros e agora, depois de julho de 2020, ela passa a ser a delegacia do norte de Minas, né? No caso do sul de Minas, a ex-delegacia de Poços de Caldas vira agência, né? E a delegacia de Varginha passa a ser a delegacia do sul de Minas. E aí, então, né? Após também um processo seletivo, fui nomeado pra conduzir, né? A delegacia de Varginha, que na época, então, né? Passou-se a ser a delegacia do sul de Minas. E fico em Varginha até julho do ano passado, né? Onde fui convidado pra ser superintendente adjunto, né? Da Receita Federal em Minas Gerais. Então, venho pra Belo Horizonte. E agora, em fevereiro desse ano, em 31 de janeiro desse ano, assumo a titularidade, né? Da Receita Federal aqui em Minas Gerais. Não falei minha formação, eu sou engenheiro eletricista de formação. Sim. Antes de entrar na Receita Federal, trabalhei 10 anos no setor elétrico, né? E além do curso de Engenharia Elétrica, sou pós-graduado em Administração Tributária. E hoje a gente vai falar muito sobre a questão de destinações sustentáveis. E aí, foi inclusive o tema do meu mestrado que eu concluí agora o ano passado na Universidade Federal de Lavras. Que nós fizemos o nosso projeto, né? Era justamente a construção de uma máquina de descaracterização de cigarros contrabandeados. É, muito bom. Uma vasta experiência, então, dentro da Receita Federal. Então, a gente disse que começou ali em 2011, né? Então, já são mais de 10 anos passando aí, no caso, por diversos... No caso, dois estados, né? Moro nasceu ali em São Paulo, trabalhou em Rondônia e veio trabalhar também aqui em Minas Gerais, né? Então, já é um mineiro aí. Já tá no sangue a questão de Minas Gerais. A delegacia... Aqui a questão, perdão, da Receita Federal de Montes Claros, né? Que ela atende a questão do norte de Minas. O delegado Andres Claros já esteve aqui com a gente também no podcast, né? Inclusive, mandar um abraço pra ele, que foi um podcast aí sobre a questão do imposto de renda. A gente também falou da destinação solidária, né? Do imposto de renda. Um assunto muito interessante também que você, que está nos acompanhando agora, pode acompanhar esse episódio no nosso canal do YouTube, assim como os mais de 100 episódios que a gente já acumula aí no podcast. Agora, então, eu gostaria que você explicasse para o internauta o que é a Receita Federal. Quais os trabalhos que a Receita Federal realiza no Brasil inteiro, né? Bom, a Receita Federal tem como princípio, né? A atuar justamente pra garantir a arrecadação. E uma das atividades da Receita Federal é a proteção da indústria nacional. Então, quando a gente fala em aquela questão das apreensões de mercadorias, nós estamos falando assim, pensando justamente de evitar essa inundação de produtos importados sem o devido pagamento do imposto. Michel, é possível importar sim, com a emissão da nota fiscal, com o pagamento dos impostos. Impostos esses que são responsáveis aí para poder financiar o Estado brasileiro. Então, se a gente fala em saúde, em educação, em segurança pública e assistência social, entre outros, políticas públicas de um modo geral, esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? E ele vem justamente dos impostos que nós, que eu falo, todos os cidadãos pagam, né? Então, o nosso papel é justamente isso, garantir a arrecadação. E quando a gente fala também na questão das apreensões das mercadorias apreendidas, são aquelas mercadorias importadas de forma irregular, sem o pagamento dos impostos. Então, assim, nós atuamos nessa linha justamente para poder proteger a sociedade como um todo e garantir o financiamento do Estado brasileiro. É, o pessoal deve já ter visto alguma matéria em algum jornal, né? Ou que seja na TV, ou que seja na internet, ou em qualquer meio aí de comunicação, a questão de, ah, a Receita fez uma apreensão, né? De cigarro, a Receita fez a apreensão de roupas aí que eram falsificadas. E aí tem gente que, por exemplo, o pessoal aqui faz esses contrabando, acaba que fica pensando assim, ah, mas eu estou trabalhando honestamente, está tomando de mim. Não, gente, mas se todo mundo, se você paga o seu imposto, se você paga o seu imposto, a pessoa também tem que pagar. E não dar um meio de burlar essa questão e trazer essa mercadoria para o Brasil sem o devido pagamento do imposto para que as coisas funcionem. Porque, na verdade, é uma máquina, né? Então, a máquina precisa funcionar. A gente até comentou isso aqui no podcast com o André sobre a questão do imposto de renda. Por que que tem que declarar aí a questão do imposto de renda? Nós precisamos fazer uma manutenção das políticas da saúde, da segurança em todo o Brasil. Com certeza. Um dos papéis da Receita Federal também é justamente assim, combater a concorrência desleal. Então, vamos supor ali, né, que uma pessoa abra uma empresa, uma loja, né, e ele está trazendo tudo de forma regular, importando regularmente, emitindo a nota fiscal, vendendo da forma correta. Aí você imagina só que uma outra pessoa abra uma loja ao lado dessa primeira, né? E começa a trazer tudo sem notas, sem emissão de desimposto, sem pagamento dos impostos, né? Ele com certeza vai conseguir vender por um preço melhor do que aquele que abriu a primeira empresa ali. Isso realmente é uma concorrência desleal. Então, a gente atua justamente assim nessa questão desse combate para que a gente possa financiar o Estado, o Estado brasileiro. E aí, a gente sempre tem que destacar, né, a gente sempre, eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, a gente trazer uma questão histórica, né, a pessoa fala da Receita Federal vinculando ao leão, né? Em 1979, foi se contratado, foi feita uma campanha publicitária, e aí definiu-se nessa campanha publicitária que o mascote da Receita Federal seria um leão. E esse leão era um leão de verdade mesmo, né? Ele vinha, né, andando numa sala, tinha uma pessoa que estava fazendo o seu imposto de renda, né? Então, a pessoa entregou esse papel para o leão, o leão pegou esse papel e levou para a Receita Federal. Na Receita, né? Era assim, como se fosse a entrega da declaração, antigamente isso era em papel, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, que a Receita Federal tem essa marca, né, esse leão, né, que é um animal forte, né, um aminal, o rei da selva, né? Então, a gente sempre fala, assim, que quando nós precisamos atuar, né, a Receita Federal atuando nesse combate, no combate à fiscalização, fazendo a fiscalização, no combate ao contrabando, ao descaminho, à sonegação, realmente a gente atua como um leão mesmo, né? Aquele leão forte, aquele leão da juba grande, aquele leão que, assim, que mostra os dentes, né? Mas, ao do outro lado também, a gente tem, né, um trabalho social, que é o que a gente vai falar, né, do decorrer aí do podcast, para a gente falar aqui, assim, que esse leão tem o leão bonzinho também, né? O leão solidário, que a gente vai falar muito sobre isso. Importante. Sobre essa questão da apreensão aí de mercadorias, né, desse contrabando, essas mercadorias são transformadas em diversos itens, são realizadas doações para, por exemplo, diversas instituições, né, regionais. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco dessa questão, de quais são as principais mercadorias que a Receita Federal realiza a apreensão e que realiza também essas doações. Bom, aqui em Minas Gerais, até por conta das características, né, é o Estado, é o maior Estado, né, que é a maior malha rodoviária do país, né, é o Estado que está na região Sudeste e que é rota de passagem para muitos Estados da região Norte e Nordeste. Então, por conta dessa característica, a gente tem, assim, um volume muito grande de apreensão de cigarros, né? A gente tem, assim, a estimativa do ano passado, a Receita Federal, né, assim, a equipe da Receita Federal apreendeu 1,13 bilhões de reais em mercadorias apreendidas, né? É muita coisa. Então, desse valor, 27% no país, em média, é cigarro. Já no caso de Minas Gerais, as apreensões aqui de cigarros correspondem a 40% das mercadorias apreendidas. Então, o volume é muito grande. Então, o cigarro acaba se tornando uma praga mesmo para a gente, né? E quando a gente faz a apreensão, a gente tem que dar essa destinação. Geralmente, a questão do cigarro, ele vem mais ali do Paraguai. A gente ouve muito falando essa questão do contrabando de cigarros do Paraguai. O Paraguai, hoje, assim, ele é o país que mais, assim, produz cigarros para poder, inclusive, assim, enviar para outros países. Mas, nos últimos anos, teve uma mudança, né? Também, que essas fábricas começaram a ser instaladas no Brasil. Então, é muito comum, né? Não muito comum, mas de vez em quando, né? A Receita Federal, junto com a Polícia Federal, né? Até mesmo com a Polícia Civil, a gente estoura aí algumas fábricas clandestinas de cigarro. A gente teve uma agora, recentemente, no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente, aí, né? Uns 60 dias atrás. É, porque Montes Claros é o segundo maior entroncamento rodoviário do país, né? Como você falou há pouco, passa, gente aqui, a todo momento, passa muito caminhão, muita carreta, muito carro. E, assim, na maioria das vezes, pode ser que passa muita coisa, né? E, aí, acaba que não consegue controlar tanto. Mas, na maioria das vezes, essas apreensões são, assim, bem expressivas, né? Essa questão do cigarro representar 40% aí nas apreensões é um número muito grande. Além do cigarro, quais são os outros tipos de mercadoria aí que a Receita aí aprende? Bom, eletroeletrônicos, né? Vestuários, os próprios veículos, né? Os veículos, quando, assim, na vistoria, na investigação, quando é feito o trabalho de apreensão e, naturalmente, além da mercadoria ser retida, o veículo também, ele é apreendido. Ah, sim, que verdade. Tem essa questão também. E o destaque é o seguinte, que muitas das vezes, esse veículo que ele é apreendido, ele é dado perdimento. Então, assim, a pessoa que está trazendo essa mercadoria irregular, em alguns casos específicos, e, além dele perder a mercadoria, ele ainda perde o veículo. E aí, né? Você me perguntou das destinações, né? Nós temos, quando nós apreendemos a mercadoria, as mercadorias, elas têm quatro destinos. Primeiro, ela pode ser incorporada pela Receita Federal, né? Para ser utilizada nas atividades finalísticas da instituição. Então, a gente não pode incorporar, né? Assim, a gente tem que usar nas atividades que nós realmente damos, assim, é dar uma utilidade pública àquele bem que foi apreendido. Dá um exemplo para a gente dessa incorporação, por favor. Por exemplo, veículo, né? Então, a gente, por exemplo, um exemplo agora recente, né? A gente apreendeu uma van, uma van de carga, e ao invés de nós comprarmos uma van de carga, a gente passou a utilizar isso no nosso patrimônio, né? Outro exemplo também, recentemente, a gente, até pela pouca utilização, hoje, assim, a sociedade como um todo, a gente quase não usa telefone fixo mais, né? Então, hoje em dia, é o celular, é o WhatsApp, né? Sim. E nós acabamos com os telefones fixos, né? Da Receita Federal aqui em Minas Gerais, e nós transferimos isso, né? Agora, utilizando o telefone móvel, que é o telefone celular, né? Então, esses telefones só foram telefones que foram apreendidos. Inclusive, assim, com essa questão do custo mensal, de pagar aquela taxa de assinatura, né? Para a empresa de telefonia, a gente teve uma economia muito grande aqui no estado de Minas Gerais. Isso ajuda bastante também. A Receita Federal, inclusive, daqui, o delegado regional, né? Já até conversou com a gente sobre isso também. Houve uma doação de um ônibus, né? Para uma universidade, para alunos de uma cidade, na verdade, vir para a universidade aqui em Montes Claros, que foi a questão de Brasília de Minas, né? Que é aqui do outro lado, é o vizinho aqui da nossa cidade. De fato, é algo muito importante. A questão das doações também de roupas falsificadas, elas são descaracterizadas. Como que funciona esse procedimento? Tá. Bom, primeiro, eu falei o negócio das doações, né? Que assim, são os destinos que a gente pode incorporar. Segundo, nós podemos fazer o leilão dessas mercadorias. Ah, sim. Automóveis, por exemplo. Automóveis, né? Eletrônicos, essas mercadorias, elas podem ser leiloadas. E o bacana é que, assim, que esse leilão, o recurso que ele é... Desde que o recurso da venda, né? Que os equipamentos são leiloados, 40% dele vai para a Seguridade Social. E 60% vai para o fundo de aparelhamento, né? Das atividades da Receita Federal. Então, ele tem esse recurso, ele tem um destino específico. A terceira... A terceira motivo, a terceira ação que a gente pode fazer com essas mercadorias é justamente esse exemplo que você deu. A gente pode destiná-los para órgãos públicos, né? Ou para as associações. E isso a gente reverte, a gente fala, assim, que aqueles impostos que as pessoas não pagaram e aí, consequentemente, trouxe aí a apreensão dessas mercadorias, pelo não pagamento dos impostos, nós não temos o financiamento do Estado, né? E, automaticamente, esse recurso, quando a gente entrega essa mercadoria apreendida para os municípios, para as associações, a gente fala que é uma forma indireta dos recursos chegarem até a população. Porque se você doa um veículo, um equipamento para a prefeitura, automaticamente, toda a sociedade, toda a população daquele município está sendo agraciado. E o quarto item é a destruição. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de doação, né? A gente falou de vestuário, a gente falou de... A gente está falando de veículo, a gente está falando de celular, mas agora vamos falar de cigarro. Cigarro, a gente não pode doar cigarro. Não pode. Não pode. Então, tem mercadorias que, obrigatoriamente, a gente tem que destruir, né? E aí, quando a gente fala de destruir, aqui na Receita Federal, em Minas Gerais, a gente vem mudando um pouco essa forma de destruir. Ao invés de destruir, a gente agora está transformando, né? Então, por exemplo, o cigarro, que a gente está falando aqui agora. Através de uma parceria com as universidades, esses cigarros estão sendo descaracterizados. Então, quando você pega o maço de cigarro, você tem aquele plástico que envolve o maço de cigarro. Esse plástico é retirado, ele vai para a reciclagem, né? E é separado ali o filtro daquela parte do fumo. O filtro, ele é triturado junto com compostos de cimento para a produção de telhas e também para o preenchimento de itens da parte de construção civil. E a parte do fumo, ele é misturado com esterco, é feito a questão da compostagem, né? Fica quatro meses ali, né? Assim, tampado, fazendo essa questão da compostagem e isso depois vira adubo. Até uma notícia, né? Assim, a gente está planejando agora, para o mês de junho, uma ação no sul de Minas, que é uma ação em parceria das Receitas Federais, da Receita Federal em Minas Gerais, com a equipe de São Paulo, que a gente leva essas mercadorias, esses cigarros para lá, para descaracterizar e essa ação em Muzambinho, a gente vai fazer a entrega de... Ah, e se fumo, ele vira adubo, tá? E a gente vai fazer a entrega deles para pequenos produtores rurais. Isso é muito bom, já ajuda bastante, né? Eu gostaria então que você falasse sobre outros serviços que a Receita Federal realiza que o pessoal ainda não sabe, porque tem gente que acha que é só declaração de imposto de renda, é só a pressão ali de mercadoria que não pagou imposto, que é alguma coisa falsificada. Quais são os outros serviços que a Receita realiza, que para o pessoal entender, que estiver precisando, por exemplo? Tá. Bom, a Receita Federal tem a questão da regularização do CPF, mas quando a gente fala de prestação de serviço, é importante a gente... Eu não posso deixar de falar do PAVE, que é o Ponto de Atendimento Virtual. Em Minas Gerais nós temos seis delegacias regionais, né? É aqui Montes Claros, que responde pelo Norte de Minas, Governador Valadares, Juiz de Fora, Varginha, Uberlândia e Belo Horizonte. Das seis delegacias, todas elas têm a delegacia e tem algumas agências que estão sob a jurisdição da delegacia. Montes Claros é a única delegacia que não tem nenhuma agência, né? Se a gente for pensar no Norte de Minas, o Norte de Minas é muito grande. É, nós estamos aí com, se eu não me engano, 76 municípios. Isso. Mas a jurisdição da delegacia que pede ser 76, a jurisdição da delegacia de Montes Claros ainda pega um pouquinho mais. Ela vai dar, chega até 87 municípios. É muita coisa. É muita coisa. E aí se a gente for pensar o seguinte, então você, por exemplo, um município que está mais ao Norte ali da... Bom, por exemplo, mais ao Norte de Minas, né? Quase chegando, às vezes, na região ali, às vezes na Bahia, né? É, quase ali no sul da Bahia. Isso, no sul da Bahia. Então, às vezes, ele precisa de um atendimento da Receita Federal, ele tinha que sair desse município e vir até Montes Claros para ser atendido. E agora, com essa parceria com o PAVE, é uma parceria com a Prefeitura, né? Que a gente faz uma parceria sem ônus, né? Sem ônus nenhum, nem para a Receita Federal e nem para a Prefeitura. E, consequentemente, sem ônus para a sociedade. Que o servidor da Prefeitura, ele recebe o serviço do contribuinte, né? Ele vira como se fosse um protocolo. Recebe, encaminha para a gente por via eletrônica, né? Sim. Então, no período aí de 24 a 48 horas, o serviço está executado. Ah, isso é ótimo. Sem precisar sair da sua cidade. Porque, imagina, tem que viajar quatro horas só para vir aqui na Receita Federal realizar alguma coisa, né? E, muitas das vezes, esse exemplo que eu dei de regularização de CPF. A regularização de CPF, a sua equipe gasta dois, três minutos para fazer. Você imagina, você viaja quatro horas para ir, quatro horas para voltar para uma coisa tão pequena assim. Então, hoje, essa questão de otimizar as coisas, principalmente, né? Por exemplo, da Receita Federal, isso se torna muito importante, já que a gente não tem essas agências espalhadas aqui na delegacia de Montes Claros. Nas outras delegacias já tem algumas agências, correto? Sim, sim. Assim, foi até por função das características, né? No caso de Montes Claros, ficou somente a delegacia. Mas, assim, a gente trabalha com essa questão da capilaridade justamente junto com os municípios. E uma coisa importante, Maurício, que eu sempre gosto de destacar, que isso é o nosso papel, tá? Nós falamos assim, nós somos servidores públicos, o próprio nome fala, né? Nós temos que servir a população. Então, eu falo assim, a gente não está fazendo favor nenhum, né? A gente está fazendo o que a gente é pago para fazer. O nosso papel é servir a sociedade com excelência, não é servir de qualquer jeito. Muito pelo contrário, a gente tem que servir a sociedade com excelência. Certo. Bate uma curiosidade sobre a questão. A gente volta aqui na questão da apreensão das mercadorias. Nós vamos explanar para o pessoal aqui, eu gostaria que você falasse, como que são realizadas, então, essas questões das investigações. Quais são os parceiros da Receita Federal que ajudam nessas apreensões das mercadorias? Qual é o prazo até a apreensão da mercadoria e depois para fazer a doação, por exemplo, sem ser a questão do cigarro, por exemplo. A gente tem a questão da compostagem, né? Você disse que demora em torno de quatro meses, mais ou menos? É, isso no caso da destinação sustentável, mas se for, por exemplo, às vezes um celular, equipamento eletrônico, é diferente. Isso. Explica para a gente, então, quais são os parceiros, como que funciona essa questão. A Receita Federal, por si só, ela já pode atuar sozinha, né? A equipe da Receita Federal, a gente pode fazer operações de forma individual, sem nenhum órgão parceiro. Mas nós não pensamos assim. A gente pensa assim, que quando nós nos unimos, a gente tem uma força ainda maior, né? Então, assim, a PRF é um grande parceiro da Receita Federal, a própria Polícia Militar, Polícia Civil, né? A Polícia Federal, todas as polícias são grandes parceiros da nossa instituição. E aí, quando a gente se une, a gente naturalmente consegue chegar e combater mais fortemente essa questão da criminalidade. Então, hoje a gente atua, né? Muito com a inteligência também, né? A gente tem vários sistemas que nós cruzamos as informações para poder trabalhar e atingir o objetivo de uma forma com menor esforço, com a menor utilização de recursos. Essas mercadorias, quando ela é apreendida, né? Até pela questão do princípio do contraditório e ampla defesa, a gente dá oportunidade, né? Para que o contribuinte demonstre, né? Que aquela importação, que aquela compra foi uma compra regular, né? Se porventura isso for comprovado, a mercadoria, né? E às vezes foi o caso do veículo, é devolvido ao contribuinte. Se não for, aí começa o processo legal, né? Podendo aí chegar a um prazo de 60 até 180 dias para a conclusão e até o efetivo perdimento da mercadoria. Aí depois do perdimento, a gente pode seguir um daqueles quatro caminhos que eu falei no início, que é a incorporação, né? Ou que é o leilão ou a destinação para prefeituras ou associações. Ou se for o caso de mercadorias que devem ser destruídas, elas são destruídas. E dependendo do caso, a gente vê de destruir, a gente transforma. No caso das doações, né? Das destinações para as prefeituras, a prefeitura a gente sabe que ela já está ali, a Receita Federal tem o conhecimento das prefeituras e tal. Sobre a questão das associações. Essa associação, ela tem que ter algum cadastro, ela tem que estar vinculada a alguma coisa para a Receita Federal enxergar. Opa, tem uma associação ali que a gente vai realizar a destinação dessa mercadoria para ela. Como que funciona essa escolha? A primeira coisa, assim, a associação tem que estar totalmente regular. Tem que estar com todas as certidões negativas em dia. Esse é o primeiro passo para que ela receba a doação de mercadorias. O segundo, na verdade, é solicitar, encaminhar o pedido, no caso especificamente aqui, a delegacia da Receita Federal em Montes Claros, pedindo as mercadorias. Então, assim, através dessas escolhas, e aí a gente tem, inclusive, agora, uma ação que nós começamos aqui em Minas Gerais, começamos agora no Dia das Mulheres, nós fizemos, agora a gente está fazendo doações temáticas. Então, no Dia das Mulheres, nós fizemos uma doação de mais de 3 milhões de reais em mercadorias para 98 entidades que trabalham com essa questão do direito das mulheres. E foi um evento muito bonito, com muitas entidades agraciadas. E agora, em junho, a gente está com um projeto, também, uma outra doação temática, que é a Receita que Aquece, que vão ser doados itens relacionados ao inverno, que é uma época muito fria, a gente vai fazer uma doação muito grande. Isso, no caso, para associações, não é? Para associações em todo o Estado. Então, vai ter uma ação nas seis delegacias, no mesmo dia e no mesmo horário. É, são campanhas de extrema importância. Gostaria de parabenizar você por estar à frente, também, dessas questões, junto aí à Receita Federal. Eu gostaria que você, agora, falasse para o internauta aí de casa, suas explanações finais sobre essa questão do pagamento, dessa questão do imposto, fazer um resumo do que a gente falou aqui hoje, porque nosso podcast chegou ao fim, infelizmente. Bom, Maurício, primeiro, agradecer o convite, né? De suma importância a gente trazer essa informação para a sociedade, né? E a imprensa tem esse papel, que é um grande parceiro da gente na difusão da informação, mas reforçar que a Receita Federal, ela trabalha para a sociedade, né? A gente sempre atua em benefício da sociedade. Ótimo. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste episódio. Entre no nosso YouTube, canal Webterra TV, e acesse aí os mais de 100 episódios disponíveis. Acompanhe também as nossas redes sociais através do Instagram, arroba Webterra Underline. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até o próximo episódio.